E aí, família, mano? Beleza, velho? Eu tô aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. Segundo episódio, ou primeiro, né, cara? Do Monotepic e do Pokémon BR. E pelo que eu vi no primeiro vídeo, vocês curtiram bastante, né, cara? Passou aí de 400 visualizações. Muito obrigado mesmo pelas visualizações que vocês deram. E pelos compartilhamentos, né? Então já compartilha esse vídeo também, já deixa o like, cara. Se inscreve no canal. Batemos aí 3.300 inscritos, cara. Muito obrigado mesmo, agradecer a todo mundo aí. E a meta agora até o final do próximo mês, cara. No caso, até no dia 31 do próximo mês, né? No mês de maio. Vamos estar pegando aí 3.500, cara, Deus quiser. Cada mês nós vamos estar botando uma meta de inscritos, mano. Pra até o final do ano, pra ver se nós conseguimos ir os 5K, né, cara? Tô inspirado os 5K. Então me ajudem aí, cara. Compartilha. Compartilha com amigos, né? Seu amigo tá procurando algum game pra jogar mobile, PC e tal. Compartilha o game. E é isso, cara. Divulga o jogo aí. E, mano, vamos começar já a série daquele jeito chatão, né, mano? Pelo amor de Deus. Nós estamos com o Dragonair aqui. Já passou muitas coisas pela minha cabeça. Será que eu já começo a farmar? Ou, quer dizer, começa a capturar Pokémon? Começa a não sei o quê? E aí já me veio na cabeça capturar Vibrava lá em Singer. Só que aí eu falei... Mano, como é que eu vou capturar se eu não tenho Fly e nem Surf pra chegar lá, mano? Exatamente. Então, creio que o nosso primeiro Pokémon a ser capturado não vai ser o Vibrava ou o Trapinche, cara. Infelizmente, não vai ser. Creio que vai ser um Pokémon de Surf que é bom, cara. No caso, creio eu que vai ser o Kingdra, mano. Por que vai ser o Kingdra, velho? Pelo simples fato de ele ser um Pokémon Dragão bem da hora. Eu sempre gostei de Kingdra. E dele ser salve aí, DK. Um cara que tá seguindo nós. Salve, mano. Salve, Mbom. Vai aparecer aí no vídeo. Enfim, cara. Além de ser um Pokémon Dragão, ele é um Pokémon que tem Fly, tá ligado? Ou Fly que é Surf, mano. E, mano, outra coisa, velho. Não existe Pokémon de Surf. Quer dizer, de Surf não. De Dragão que também tem a Teleporte, mano. Cara, eu tô muito triste por causa disso. Eu não sei o que fazer na minha vida. Eu vou ter que ficar andando pra tudo que é lado com os caras. Enfim, mano. Infelizmente. Não podemos fazer nada. Escolhemos esse. É pra isso aqui mesmo. Eu não vou aceitar esse TM, mano. Desculpa. Eu não posso aceitar. My bad, irmão. Eu não vou aceitar um TM ótimo, no caso. Mas eu só vou poder comprar TMs aqui, cara. Lembrando, eu não vou aceitar nada desse tipo. De presente e tal de vocês aí. Porque eu só posso conseguir minhas coisas, cara. Eu gosto muito de fazer vídeos desse jeito. É séries. Não gosto de pedir nada a ninguém, né? Receber essas coisas e tal. Então, infelizmente, eu não vou... Cara, eu não vou aceitar nada, mano. Eu nem vou falar. Eu vou deixar ele ficar mandando aí. Mas eu não vou aceitar nada. Enfim, cara. O episódio de hoje, família, vai ser simplesmente nós farmando, cara. Vamos ver quando nós vamos farmar aí pra comprar Pokébolas. Pra capturar os Pokémons. E capturar um Horstice logo aqui. Pra comprar já o Waterstone, mano. Por favor. Enfim, vamos lá começar. Eu tenho 100 Pokébolas aqui, cara. Ele acha que eu não vou aceitar, mano. Eu vou deixar ele jogando aí. Eu tenho 100 Pokébolas. Normais. E como é que eu vou farmar? Vocês devem estar se perguntando, né, cara? Mano, vocês vão ver agora o melhor farm de início de game, cara. Capturando. Caraca, peraí que eu botei errado. Botei errado. É... Limpar o objeto, selecionar. Isso aqui, ok. Cara, olha aí. O melhor farm agora pra vocês. O melhor farm agora pra vocês. Presta atenção. O melhor farm. É capturando Pokémon aí. É... De água no início, né, cara? Por que é o melhor farm, mano? Pelo simples fato de ele dar 2 HD por cada Pokémon. E eu capturo com Pokébolas normais. Então, creio que já é um ótimo negócio aí de início de game. E creio que só nesse vídeo, mano, eu vou dar uma farmada bem boa. Então, eu vou dar uma acelerada aí, né? Pescando campeões de Pokémons. Logo após eu volto aqui com vocês, beleza? Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Mano, vocês estão vendo isso, cara? Olha o que eu acabei de pescar aqui, cara. Mano, foi eu que pesquei. Ou algum ADM colocou... Mano, o que é isso, velho? Eu pesquei um Shiny Gyarados, velho. What the fuck, irmão? Mano, o que é isso? Cara, eu fiquei sabendo, né, que Gyarados não é dragão. Ele é água voador. Eu nunca entendi o porquê. Depois eu vou atrás porque saber que ele é voador. Mas, cara, eu vou tentar capturar esse bicho, mano. Pera aí. Eu acho que vai vir gente aqui. Eu vou dar um pulo aqui rapidinho. Pera aí. Bom, família, então, como vocês estão vendo aqui, né? Eu comprei 16. É Premiere. Eu capturei só um Magikarp, cara. Agora que eu fiquei vendo. Caraca, né? Faro foi, mano. Tá difícil, assim, capturar Magikarp. Eu só capturei um. Eu acho que é porque a galera viu que o Gyarados estava bom, tá ligado? Aí eles deram, né, fadinha no Magikarp, mano. Então, eu comprei, né? Eu vendi ele com aqueles outros 1 HD que eu tinha. Ah, mataram, mano. Mataram, velho. Nossa, que tristeza. Mano, F aí, cara. Nosso primeiro Shiny que nós vimos aí. Estão na série. De muitos que virá, né, cara? Mas, mano, eu fiquei meio assim, né, velho? Eu vou atrapa aqui do nada para pescar um bicho desse. Enfim, vamos continuar aqui a pesca. Vamos ver se nós capturamos algum bicho aí, né, cara? Pelo amor de Deus. Não capturamos nada. Capturamos um Magikarp. Eu jurava que nós estava capturando direto aí. Então, vamos dar aqui. Vou dar aquela... Adiantar de novo. Valeu! I think I'm over those. E aí 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 Eu comecei a pescar Eu comecei a pescar horsey aqui Como vocês podem estar vendo É... Peguei aqui um level de pesca bom agora Vamos ver se nós capturamos um aqui, né, velho? Para já ficar aqui no nosso time E eu vou querer, cara, né? Nessa série eu vou focar muito a nature dos pokémons Já que eu vou ter pokémon tudo que é dragão aí, né, cara? E acabou minhas pokébolas Mas vocês viram que de 16 horas 15 Premium Ball que eu Que eu tinha Eu capturei de 10 a 12 Magikaps Então Quero que já é uma boa Capturei alguns Magikaps Também com essa pokébola normal Capturei também o Goldin, né? Que vocês podem ter visto aí, mano Então eu creio que vai dar um farm bom Eu vou ver só se eu consigo capturar aqui É... Logo esse horsey, né, mano? Ver se nós conseguimos lá capturar esse bicho Para já ficar no time, né? Terminar aqui Esse episódio já com um time Já com um... Né? Porque, pelo amor de Deus Esse dragão não é aqui, cara Aí capturei o horsey, cara Eu acho que foi macho Né? Creio eu que ter sido macho Então eu vou voltar lá em safra E eu volto aqui com vocês Primeiro, como vocês podem estar vendo aqui, cara É... O horsey vem Naut, né? Creio que Naut É... Aumenta o ataque, né, cara? Então eu acho que não vai ser uma boa É... Já vou vender ele E, mano Eu acho que eu vou terminar o episódio Porque eu vou só vender E mostrar o quantos HD eu farmei Só com esses pokémons mesmo aqui Que eu capturei de boasso, ok? Deixa eu só tirar o Dragoné aqui Botar mais um desses E vender o resto tudo E... Ver o que é que vai acontecer aqui Mano Tirei o Dragoné E ver quantos HDs nós vamos ficar Então eu vou dar um pulo aí Pra ver quantos HDs nós vamos ficar agora Valeu Então, família Eu vendemos tudo isso aqui Agora vamos ver quantos HDs nós conseguimos aí, né, cara? Vamos aqui colocar pra empilhar o dinheiro Dá-lê Aí, cara Conseguimos quase sem HDs, né? Em menos de 5 minutos Eu acho que farmando, né, cara? É... Eu creio que esse vídeo não vai sair tão longo Por conta que ele vai ser acelerado Vai ser cortado e tals Então em menos de 5 minutos aí Nós conseguimos 72 HD, né, cara? Família, então Creio que é isso o vídeo, né, cara? Temos uma farmada bem básica mesmo 72 HD é muita coisa, no caso Vamos comprar a Pokébola aí Pra no próximo episódio Ver se nós capturamos algum Pokémon pra esse time Porque esse Dragoné aqui, meu filho Cadê ele? Ele tá aqui junto com aqueles dois lá Que nós tiramos Cara, pelo amor de Deus Esse Dragoné aqui não tá atacando mais nada, velho Vamos upar, né, mano? Pelo amor de Deus Então é isso, família Obrigado a todo mundo que acompanhou aí, cara Compartilha a série Muito obrigado aí Pra todo mundo que tá acompanhando, beleza? Então um abraço a todos vocês Falou e até o próximo episódio Tchau!